Vamos com ele, Alfredo Neto. Alfredo tem informações pra gente de uma operação que acontece na divisa de Três Lagoas com o Estado de São Paulo. Alfredo, é com você. Olá, Ana. Bom dia novamente. Bom dia a todos que nos acompanham. Estamos aqui no posto fiscal de Jupiá, onde a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, junto com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, está fazendo a operação SUMASP, que é uma ação conjunta das polícias militares do Estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também o Estado de Goiás para combater o crime organizado, tráfico de drogas, tráfico de armas e ações delituosas. Veículos estão sendo abordados para revistas, vistorias e os condutores orientados sobre as normas. tanto de trânsito como também de segurança. Vamos conversar com o Tenente Flávio, da Polícia Militar aqui do Mato Grosso do Sul, do 2º BPM, a qual está à frente da guarnição nesta operação, na manhã desta sexta-feira. E, Tenente, primeiramente, bom dia. Operação SUMASP, que junta as polícias de vários estados para fazer frente e coibir a ação criminosas e, é claro, trazer mais tranquilidade para a sociedade. Bom dia. Isso, exatamente. A gente está realizando a operação integrada SUMASP, edição Mato Grosso do Sul. Essa operação, além da atuação aqui na área do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas, que são as cidades de Selvilha e Brasilândia, como você disse, ela está sendo realizada simultaneamente em todas as divisas e fronteiras, desde o estado do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, Paraná, estado de São Paulo e no estado de Mato Grosso do Sul. Tenente, e lembrando que essa operação não é só também nas divisas de estados, também ocorre no perímetro urbano. Isso, também é uma intensificação do policiamento no perímetro urbano, além do foco principal que é as divisas e fronteiras, divisas de estados e fronteiras que a gente tem na nossa área, também ocorre intensificação na área urbana. A gente vê também, Tenente, se o nosso cinegrafista, o Max, poder focar ali um pouco mais à frente, na hora que passaram os caminhões, as viaturas da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nesse trabalho conjunto que é bastante gratificante e também essencial para coibir esses crimes de fronteira já aqui. Do lado que desce para São Paulo, a Polícia Militar está fazendo a fiscalização e do lado que sobe, entrando em transagosto, está a Polícia do Estado de São Paulo. Perfeito. A operação visa justamente a união de força entre a Secretaria de Segurança Pública, as Polícias Militares do Estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, no nosso caso aqui a proximidade, além do Paraná, a Polícia Militar de São Paulo, visando a coibir esses ilícitos relacionados à região de fronteira, que seriam o contrabando, descaminho, tráfico de drogas, tráfico de armas, entre outras situações relacionadas aqui à região de fronteira e divisa. Tenente, muito obrigado. Um bom trabalho para o senhor e para toda a equipe aqui em Penhara. Ok. A gente que agradece. O segundo batalhão e a Polícia Militar estão à disposição. E, Ana, só para a gente fazer aquele complemento, na tarde de ontem, houve apreensões de drogas no perímetro urbano por conta dessa operação Sumasp de troca de informações entre polícias. No perímetro urbano, quem fez a apreensão foi a Polícia Civil por meio do CIG, que apreenderam os policiais civis aproximadamente 200 gramas de maconha e 400 gramas de cocaína com um homem de 26 anos e um idoso de 69 anos que tem um comércio no Jardim Montanini, acabou preso por contrabando, já que no comércio dele os policiais civis encontraram aproximadamente 1.700 maços de cigarros. Operações essas que são desencadeadas tanto na fronteira quanto também no perímetro urbano e também nas áreas rurais, já que muitos dos traficantes utilizam as famosas cabriteiras, que são aquelas estradas rurais, para poder tentar coibir, desviar de barreiras para poder traficar e chegar aos grandes pontos com entorpecentes. Mas, com esta operação Sumasp, a Polícia Militar dos Estados, do Mato Grosso Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, visa combater e tentar coibir essas ações criminosas. Senna. Senna.